Olá galera, eu sou o Troy, bem-vindo ao meu canal. Passei ali no supermercado baratão, ali embaixo. E galera, uma coxinha deliciosa por R$ 3,50. E nessas lojas aí do graal da vida, tá custando R$ 5,00. Então quando eu vi os preços baixos aqui na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná, eu fiquei impressionado. Eu falei, vou fazer a festa aqui. Comprei um pão caseiro. Esse pão que eu comprei aqui, lá no Rio de Janeiro, custa R$ 40,00 o pão. E aqui eu consegui por R$ 6,00, né? Então o lanche aqui é muito bom. Cidadezinha tranquila. Você pode... Olha, sensação de segurança total, muito bom. Olha, sensação de segurança total, muito bom. Eu tô há dois dias só comendo miojo, galera. Porque se eu paro pra almoçar nesse restaurante de estrada aí, eu vou à falência, né? Eu já tô sem dinheiro. E ficar gastando dessa forma... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Tava morrendo de vontade de comer uma coxinha, cara. Como o preço aqui é bem acessível, então eu fui lá e comprei. Vou mostrar um pouco da cidade aqui. Cidadezinha de São Mateus, galera. Tá aí, garoto. Catedral aí, ó. Catedral aí, ó. Aí. Isso aí, galera. Estou aqui na cidade de São Mateus, no estado do Paraná, tranquilo. Resolvi parar um pouco depois de dez horas dirigindo, galera. Tô cansadão. Tá aí, cidadezinha tranquila, super maneira, cidadezinha bonita. Tá aí. Eu ia parar. Eu tava pensando em dormir por aqui. Mas eu prefiro arrumar um lugar perto da rodovia, perto da estrada, porque aí eu já toco direto pra Porto União. E o meu objetivo é ir até Chapecó, né, galera? Então, tem um longo caminho aí pela frente, então vamos nessa. Tá. É isso aí, galera. Só vou tentar. Salve, galera. Isso aqui é Porto União, malandro. É isso aí, ó. Tá aqui, a maneira. Olha aí. Olha aí. Só o Mateus do Sul. Vou pegar o carro ali. O carro tá lá na esquina ali. É isso aí, galera. São Mateus. Fiz uma compra ali no supermercado. Baratão, baratão. Realmente o preço lá é bem interessante, hein, galera? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso aí. Onde que é? Vai. 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 Acho que eu errei o caminho aqui. Acho que eu errei o caminho, cara. Onde que fica? Amigão. Baratão. Caraca, eu consegui ficar ali. Ali, ó. Quase que eu ia me perdendo aqui, ó. Corre, 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 corre. Aí. Curitiba. E agora é partir, partir. E agora é partir pra União da Vitória, galera. É isso aí. Que bom. Olha, eu gostei desse supermercado aqui, hein. O supermercado aqui é muito bom. Baratinho, cara. É. Vamos lá? Aí. Acho que tá aí a Kombi, ó. Tá aí a Kombi. E aí, 10... 10 horas de viagem, galera. Cansativo, hein. Agora eu vou só procurar um lugar aí pra descansar, passar o tempo. E show de bola. E aí, 10 horas de viagem, ó. Comprei... Comprei pão, ó. Olha o preço. 12 reais. Um pão desse aqui, ó. Lá no Rio de Janeiro, tá aí por volta de 40 reais, galera. Então... Comprei hoje. E hoje aí pra nós, ó. Água. Por isso que, às vezes, é bom entrar na cidade, né. Porque aí é só... Só na cidade mesmo que a gente vai conseguir esses preços mais em conta. Porque na rodovia, realmente é bem salgado, né. É isso aí, galera. Só pra provar. Eu ainda não sei onde eu vou passar a noite. Eu ainda não sei, tá? Não sei. Né? Se eu achar um posto de combustível aqui próximo, eu paro pra passar a noite nele, né. Se não... Ou então... Ou então... Eu sigo aí... Eu viajo aí por mais uma hora. Né? E aí eu encerro o dia por hoje, né. E aí... São Mateus. E aí, galera. Essa é a cidade de São Mateus do Sul. Aqui no estado do Paraná. Tanta gente bonita e esse cara feio aqui na cidade. Mas... Mas tranquilo, de boa. Foi bom ter parado um pouco aqui. Que aí eu dei uma descansada. Estiquei as pernas. Porque... Hoje foi tenso, hein. Rodei pra caramba. Muitos problemas na Kombi pra resolver. Mas, felizmente, deu tudo certo. Valeu, galera. Subscribe e a gente se vê em breve. Valeu, galera.